Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse aqui é o Tem Alguém Assistindo e hoje eu vou apresentar a vocês a nova série que chegou na Netflix, ela chegou enquanto esse vídeo aqui está sendo postado, no mesmo dia, e eu acho que vocês vão gostar de assistir. Lembrando que aí na tela estão aparecendo os membros aqui do canal, se você quer ser um membro e quer me ajudar ainda mais, o link tá logo aí embaixo, e o botãozinho também, e custa só R$ 2,99, mas se você não quiser ou não puder, não tem problema nenhum, só de se inscrever e ativar o sininho já tá bom demais. Então é isso, vamos pro vídeo. Treta é a nova série de comédia e drama da Netflix que acabou de chegar no catálogo, ela é muito interessante porque ela é produzida pela A24, uma grande produtora de cinema que inclusive ganhou o Oscar de melhor filme esse ano por tudo em todo lugar ao mesmo tempo, além de ter ganhado também o Oscar de melhor ator com baleia, é uma produtora famosíssima, se vocês pesquisarem aí, vão ver o quão aclamada ela é. E essa série tá com incríveis 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, tanto por parte do público, quanto por parte da crítica especializada, mostrando que é mais um sucesso dessa produtora tão famosa. Nela nós vamos acompanhar um cara chamado Danny Cho, que é feito pelo Steven Yeun, que é um ator famosíssimo por ter feito The Walking Dead, se você assistiu The Walking Dead com certeza vai lembrar dele. Esse cara é um empreiteiro frustrado com problemas financeiros. Junto com ele nós vamos ter a Amy Lau, que é uma mulher que é uma empresária bem sucedida, casada e com uma realidade muito diferente da de Danny. O caminho dos dois acaba se cruzando inesperadamente após um desentendimento no trânsito, eles vão brigar pra caramba lá no trânsito e essa raiva causada pelo incidente e o desejo de vingança vão pouco a pouco consumindo suas mentes e trazendo consequências caóticas às suas vidas. Treta é uma série que mistura drama e comédia e ação e tende a ser bastante engraçada porque a gente vai ver duas pessoas querendo se vingar uma da outra por um motivo quase idiota que é uma briga de trânsito. Eu ainda não assisti completamente, mas eu posso adiantar que vale muito a pena dar o play sim, principalmente se você está procurando algo para dar algumas risadas. A série conta com 10 episódios no total, está completinha lá na Netflix, então se você está procurando uma maratona de uma série gostosa para ver hoje, vai lá dar o play nela. Mas e aí, curtiu essa dica? Vai querer ver essa série ou vai deixar pra lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre ela. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu estou esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já e mais um vídeo aqui não tem alguém assistindo. É isso, valeu e até mais. Tchau, tchau.